Olá, amigos! Eu sou a Evanine. Estou aqui na Sociedade Espírita João Nunes Maia, de Terezina, Piauí, para agradecer toda a equipe do Clube de Arte. Nós nos associamos ao Clube de Arte, estamos com 100 sócios, e agora a nossa meta é atingir 200 sócios. Durante seis anos, nós recebemos brindes todos os meses, que muito contribuiu e vem contribuindo no trabalho da assistência social aqui na nossa casa. E as pessoas que ainda não aderiram à proposta do Clube de Arte aproveitam. O Clube de Arte faz 20 anos de existência, vem ajudando muitas instituições no Brasil com a distribuição do brinde. E aquele que quiser se associar, ele vai se associar e vai ajudar ambas as instituições. Nós só temos a agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade por essa oportunidade.